O que foi? Rapaz, amém? Amém, amiga. Tá tudo bem com você? Tá? Deus te ama, viu? Eu tava vindo de lá pra cá chorando também, sabe? Deixa eu sentar uma coisa pra você. Deus é tão bom que eu vou desabafar uma coisa que eu digo. Eu vou do amor da minha vida. A gente ama pessoas. E as vezes as pessoas abandonam a gente. Cuidando você aqui, um dia eu vi uma pessoa ali que se jogou pra lá. Eu não pude fazer nada pra essa pessoa. E você vendo você aqui, Deus é contigo. Eu não parei aqui por acaso. Se você estiver sentindo dentro de você, deixa pra lá. Não tem nada que eu vi antes. Tá? Ou você tem muito mais valor que qualquer coisa. Tá bom? Tem muito mais valor. Posso dizer uma coisa? Me mandou todo o respeito. Você é doido. Você é lindo. Mas a lindeza não vem só pro fórum, não. Não tem nada. Quantas coisas você já fez de boa no meio? Várias. Tá? Tudo bem? Tendo pra escola, tá ficando. Tá lutando? Tá excitando. É sério. É aquilo que a gente machucou, que entrega a minha vida. Eu não sei que não é fácil. Muitas pessoas falam, a gente que tá vivendo a dificuldade, a gente que for, é fácil falar. Eu já passei. Sabe quando você faz tudo pra uma pessoa e depois você... A pessoa é ingratidão? Eu passei. Eu passei. Eu penso nessa pessoa até hoje, até agora. Amanhã, ele. Não é ela. Ele é um homem. Ele completa mais um ano de vida. Eu não vou estar do lado dele. Porque ele resolveu me fechar. Mas ele esqueceu de tudo aquilo que eu fiz. Mas tudo que você fazer, faça como se fosse para Deus. Tá bom? Não importa o que você tá bebendo sua cervejinha. Qual é o problema? Você tá aqui, tá restre... Ó, olhando a paisagem. Mas ó, toda a energia negativa que vive na sua mente, você pode jogar pra fora. Porque você vai ser uma empresária. Você vai dar a volta por cima. Não importa o que você tá passando. Escuta que é de Deus. E tem mais. Eu vou te fazer uma coisa. Que eu saí hoje dessa forma. Aqui é um óleo. E eu sou pecador. Mas Deus não. Você aceita? Aqui, ó. Ó. Só isso. Só isso aí que eu pôs na sua mão. Já mudou seu filho. Creia nele. Em mim não. Que a gente é pecador. Creia. Eu não vou parar aqui a tua. E eu vou sair daqui. Porque eu sei que você não vai se jogar. Eu sei que você não vai fazer nada de errado. Porque você tem valor. Se valoriza. Quem não te valorizou, perdeu. Tá? Até bom. Um abraço. Um carinho de respeito. Um drama. Um abraço. Um abraço também. Tá? Tá? E cuida. E cuida. Que cuida. Que cuida que você vai arrebentar. Olha o que eu tô te falando. Hoje nós estamos aqui a pé. É isso aqui. Não tem problema não. Tchau. é Deus, Deus é fiel sabe que muitas pessoas às vezes batom reto não sabe o que está acontecendo com aquela jovem e eu estava feio com ela e eu não sabia de repente ela começou a chorar algo estava passando na cabeça dela algo estava passando na vida dela não era para fazer o mal vocês viram aí é assim que o Gessantos faz é assim que o Gessantos trabalha Gessantos News